Ela me dará outra canção Meu peito involuntário se contrai Aguardando impaciência e oração Ela me consome o coração Mas o que eu construí Não se desfez, não se desfaz E há de não se desfazer jamais O passado, os ancestrais Teus estortos, o hortuncais Da igreja da Sé A matriz do Juazeiro É o caminho de um mundo inteiro A partida, a chegada O reencontro, o confronto O crescendo na orquestra Eu fico tonto Eu fico tonto Eu fico tonto Me prometeste Eu fico tonto E nos disfarça Escantador Vim a mãe d'água Sem teus segredos Mulher Eu fico tonto 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 Ela me dará outra canção Eu fico tonto Eu fico tonto E há de não se desfazer jamais Eu fico tonto Eu fico tonto Obrigado.